Terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, está no ar o nosso Diário de Notícias. Tudo o que acontece em Montes Claros, tudo o que vai acontecer em Montes Claros, você acompanha aqui no nosso Diário de Notícias. Tudo o que acontece, vira notícias. É, abraço para você que acompanha aí o nosso programa Diário de Notícias pelo canal do YouTube, o canal Montes Claros, TV Montes Claros no YouTube, e também para você que acompanha pela rádio Carandá FM. E daqui a pouquinho eu vou chamar ela, a Tina Vasconcelos. A Tina vai explicar para a gente, a gente vai bater um papo aqui e explicar como é que nós vamos fazer para poder continuar com o programa ou parar com o programa, né? Qual seria a ideia? Vamos encerrar o programa, até porque já completamos já o terceiro programa, né? Ou a gente vai continuar? Se a gente for continuar, a gente tem um plano. E esse plano envolve diretamente você que está acompanhando aí. Vamos para os destaques desta terça-feira do nosso Diário de Notícias. Homem morre ao ser atingido por descarga elétrica de raio, lá no Morro do Engenho. Moradores do setor Cidade de Deus expõem uma série de reclamações de descasos. Gerente da FUNASA fala sobre as ações de combate à dengue. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Diário de Notícias. Gente, ontem de manhã aconteceu uma fatalidade lá no Morro do Engenho. Infelizmente, o senhor Lucimar Faria Bernardo foi atingido por um raio e morreu no local. Veja a matéria. Lucimar Faria, de 56 anos, recebeu uma descarga de raio na manhã desta segunda-feira em sua residência, na fazenda Volta Grande, na região do Morro do Engenho. Ele foi trazido aqui para o Hospital Municipal pelo seu irmão. Em volta de 6 horas, a gente achou o meu irmão após o chão. A gente pensou que estava respirando, não estava, estava morto já. Meu sobrinho que achou ele, aí eu me gritou, fui correndo e fui lá. Aí ele já estava morto, só para não falar para a mulher dele, que ele estava morto, eu tirei, né? Aí foi o que aconteceu, aí foi um raio que desceu lá, saiu até no pé dele, que pegou no corpo dele assim, no pescoço assim e desceu. E ele, no momento, ele estava sozinho? Levantou cedo com o café dele, que ele tinha que tirar o leite, eu ia ajudar ele a tirar o leite. Aí ele não foi, eu fiquei esperando. Se estava chovendo, eu esperei um pouco. Aí eu escutei a mulher dele gritando, mais a minha sobrinha, fui correr lá para ver, ele estava morto já. Eu não quis falar para ela, mas eu sabia que ele estava morto. E aí foi o senhor mesmo que trouxe ele para a cidade? Foi eu, eu mais o meu sobrinho trouxe. O corpo será velado na cidade de São Luís de Montes Belos, onde também ocorrerá o enterro. E vamos velar lá em São Luís, enterrar lá mesmo, porque a família é tudo de lá, né? E ele também é de lá, nós temos o cômodo de enterro lá também, e vamos ficar lá. Então é isso que eu tenho que falar para vocês. É uma perda muito grande, a gente sente, né? Mas é isso. Complicado, né, gente? O que a gente fala para uma família dessa? Não há palavras que você possa falar que possa trazer o conforto para essa família. O que resta a gente é desejar que Deus possa confortar o coração de todos aí. Moradores do setor e cidade de Deus relataram à nossa reportagem uma série de problemas que eles enfrentam no dia a dia. Inclusive, a questão do esgoto lá no setor e cidade de Deus, também calçadas e ruas sujas, e tem até um pé de manga. Um pé de manga podre que ameaça cair sobre casas lá no setor e cidade de Deus. Vamos à reportagem. Estamos aqui na porta da casa da Dona Eva, aqui no fundo, local onde está esse pé de manga. A Dona Eva já tem muito tempo solicitando, tanto a Prefeitura, tanto a Enel. Ela buscou todos os meios, todos os recursos para que alguém pudesse tirar esse pé de manga aí da porta da casa dela. O pé de manga já está podre, né? E ela corre perigo, né? Corre risco de vida com esse pé de manga aí, em época de ventania, cair sobre a casa dela. A gente já pelejou com o povo da Enel, já falou com a Prefeitura, né? De Sinair, já veio e olhou. Diz que dá um jeito de cortar, nunca veio, porque os padrões aqui são condenados. Se eu tivesse condições de pagar os padrões, eu mandava derrubar. Mas eu não tenho condições, porque são três padrões, né? Eu não dou conta de pagar nem o meu, né? Que eu tomo remédio caro, sou doente, né? Vivo de uma mexaria, de um salário mínimo, né? E aí, como eu não tenho condições, está esse pé de manga aí em tempo de cair nos fios, rebentar os fios, e eu ser obrigada a pagar padrão, sendo que eu não dou conta. Tem quanto tempo que esse pé de manga está decidido? Aí já tem uns seis meses que ele morreu. Seis meses que já está morto, né? Antes eu pelejei, mas a Enel não quis cortar os gais de cima dos fios para mim, porque não podia, né? Aí não era autorizado. Aí ficou sem cortar. Aí ninguém quis cortar, arriscar de ir lá. Agora me falaram que a prefeitura tem como mandar o carro que troca as lâmpadas, que tem o bujãozinho em cima que leva as pessoas, de cortar esses gais de cima, de cima dos fios, para poder ficar melhor para a gente derrubar ele. E nós não temos condições de pagar ninguém para cortar. Nós não dá conta. Aí assim tem que ser o prefeito, né? A prefeitura tem que ajudar. Dona Eva, além do pé de manga, que está podre aí sobre a casa da senhora, a ponto de ocorrer um acidente com essas ventanias, tem também essa questão do esgoto. Aqui está um mau cheiro terrível o tempo inteiro assim? É o tempo todo assim. A gente paga, mas não tem retorno. Pois é. Tinha que ter retorno. Isso aqui é um trem que tinha que ter feito com mais organização. Não fizeram. Fez aí de qualquer jeito, porque a situação do povo aqui são carentes. O que a senhora acha que eles precisam fazer aí para resolver esse problema do esgoto? Isso aí precisa de muita coisa, viu? Precisava que eles arrancassem esses canos que ele pôs e colocar outro melhor. Um maior. É, um maior, mas é um mais grosso, né? Mais grosso, né? É, ué, que aí escorre e vai lá para baixo. Que aí fica essa entupina aqui. Ninguém aguenta a carniça. Tem vezes que a gente tem que largar o prato de comida vomitando. Por causa da carniça que está aqui. E vocês já reclamaram já disso aí? Ah, eu mesmo ainda não fui reclamar não, porque eu quase não saio. Mas eu acredito que tem muita gente que já reclamou. Tem criança, né? Isso é muito perigoso. Aqui, como se diz, é pegar com Deus e ver o que o povo faz para nós. Estamos aqui na rua São Marcos, esquina com a rua Sebastiana R da Costa. Exatamente nesse local é onde ocorre um dos maiores problemas aqui dos moradores do setor Cidade de Deus. Uma das maiores reclamações é exatamente esse bueiro aqui a céu aberto. Ou seja, o esgoto que vem lá de cima, ele é todo descarregado aqui e é durante o tempo todo. Ele não para. Você pode observar nas imagens que ele permanece correndo constantemente. E os moradores aqui do Cidade de Deus, do setor Cidade de Deus, solicitam uma solução para esse problema. Estamos aqui na casa da dona Lindalva. A dona Lindalva, ela é uma das moradoras aqui do setor Cidade de Deus. E ela enfrenta esse problema, como todos os moradores aqui dessa região, com relação a esse esgoto, que fica a céu aberto aqui no setor Cidade de Deus. Esses moradores realmente, eles sofrem mesmo. Por quê? Porque a gente chegou aqui agora e a gente percebeu o mau cheiro. Dona Lindalva, tem quanto tempo que a senhora está passando por esse problema aí com relação a esse esgoto aí? Quando já foi um mandato todo e no outro prefeito, a gente trouxe agora, né? Do Cícero. Foi do outro tempo do Rio Mar, começou a ser esgoto aí. Até agora. E nunca resolveu esse problema? Nunca resolveu. Em topa, a gente fala que é pano, que vai, não sei de onde, não sei de onde, mas não sei de onde nos canos. Em topa, a gente fala, não, pano de prato. Pano de prato, trem assim de banheiro, não, não, pelo amor de Deus, não é? E teve algum momento assim que eles arrumaram, que eles organizaram? Assim, começa a vazar, eles vêm aqui, trazem um caminhão, nos em topa, aí logo volta tudo de novo. Mas acabar, acabar, nunca acabou. É de vez em quando está assim. Sempre paliativo, né? É, sempre vazando, sempre fedendo assim. A senhora mora aqui desde quando? Ué, não sei bem o ano não, filho, mas deve ter vindo 10 anos que eu moro aqui. 10 anos. O professor do Namar chegou por último que eu, eu moro aí na frente aí, ó. Ele tem um bocado, bastante tempo que eu moro aí também, já. E daqui dá para a senhora sentir o mau cheiro do esgoto? Tem dia que ele faz para você, dia que não custa, custa sair fora aqui, tem dia. Quando assim, quando está mesmo atacado, não dá nem para ficar aqui de fora, não. Tem fede, tem fedido. E como é que fica para a senhora fazer as refeições, almoçar, jantar, com esse cheiro? É para lá dentro, lá para o fundo, não é comer lá dentro, assim, fechar a porta, tudo. Como é que fica? Como é que faz, né? E fica fedendo assim o tempo inteiro ou tem algum momento que não... Não, tem um momento que para um pouco, mas é mais fedor do que parado, né? Porque inventa muito aqui, né? Mas fede muito. Muito mesmo. Bom, esse é um problema. Todo mundo aqui, pessoal, eu fui de cima que fala que é coisa, mas eu, mas eu sou da máquina, mas é pior ainda, porque nós está bem na nossa porta aí, ó. A dele tem dois lá dele assim, e essa minha aqui. Esse negócio aí, fedido. Outra, uma vez que saí na frente aí, ficou até verde. Tanta água suja de, os outros, falava de merda aí na frente aí, ó. Tanto que eu tenho que eu feio. Eu não abri um rega ali para o água, desci para baixo aí, ó. Foi melhorar um pouco, mas, ao contrário, não é isso que eu fui feio. Fedido. A gente está doidado, né? A herra tem problema, né? Acho que é mais doente ainda, porque é complicado, né? Mas, vamos ver se rumo agora, né? Estamos aqui na rua Santa Luzia, onde o professor Lindomar é um dos moradores. E ele vai falar para a gente sobre a história desse esgoto aí. Lindomar, tem quanto tempo, quanto tempo que existe essa história desse esgoto, e que não foi resolvida ainda? Ô, Lindomar, tem pelo menos 10 anos que a gente tem sofrido, por um certo tempo, essa situação do esgoto. Foi paliativo, resolvido paliativamente, pela Saniago, depois de denúncias e cobranças acirradas da minha parte. O pessoal de Iporá, com o pessoal daqui, sensibilizado com a nossa situação, porque a prefeitura não resolvia, o prefeito não se importava, correto? E eles se sensibilizaram. Eu liguei em Goiânia, passei na ouvidoria, aí eles vieram e, com um dia de serviço, paliativamente reforço, resolveram o problema. Ainda persiste, de alguma forma, geralmente nessa época das chuvas, o esgoto volta, de certa forma, a nos incomodar. Mal cheiro, até enxurradas, tem invadido, tem entrado subterraneamente, pelo esgoto e sai na EPV, né? Essa parte dessas manilhas redondas aqui, onde a gente vê ali, e sai água. Acho que o problema é essa rede, nesta rua, que também é uma calamidade pública, a gente vai mostrar aí depois, com certeza, falta de uma revisão ou refazer esse esgoto aqui. Porque esse esgoto vem lá para cima do trevo, saída para a Geopassi, vem água e escorre por aqui. Quer dizer, para nós aqui, nós estamos no lixo, praticamente no lixo, né? Fim da cidade é lixo para nós aqui. O que você acha que pode ser feito para resolver esse problema definitivamente? Esquecer o paliativo? Refazer esse esgoto, refazer essa parte final, que ali o cano é de 100 milímetros, e a parte de baixo da rua aqui, que nós estamos próximo aqui, abaixo, é de 200 milímetros, correto? Portanto, a situação aqui só se resolverá por completo se for feita nova rede de esgoto nessa rua que termina aqui, nesse asfalto nosso aqui. Não tem outra saída. E quem faz essa rede de esgoto é a prefeitura? Seria um trabalho em parceria, Saneago, prefeitura, né? Saneago e prefeitura, exatamente. Além do problema do esgoto, né? Que a gente acabou de passar ali, viu que está exposto ali para todo mundo ver, quais os outros problemas, o setor cidade de Deus, principalmente essa parte aqui, debaixo do setor cidade de Deus, tem sofrido? Gilmar, essa rua nunca prestou, depois que foi construído esse esgoto, nunca mais prestou. A gente anda por aqui e não tem um deslocamento, né? Por ela, até mesmo com segurança. Ainda mais você andar por ela nessa avenida aqui, ó. As faltas já se foi, as enxurradas descendo das ruas do setor aqui, cidade de Deus, acaba estragando o restante que esta rua tem aqui para nós. É uma vergonha. Nessa época, é uma tristeza. Não tem como, não tem coisa pior para nós, essa rua aqui, final do setor cidade de Deus. O nosso setor, que nós muito amamos. Agora, tem outro problema também, que eu não sei que se você sofre aqui, a mesma situação dos moradores mais na frente ali, que é a questão das águas, das chuvas, que entram para dentro da casa dos moradores. O que precisa ser feito ali para resolver esse problema, Domar? Eu acho que esse problema está na rua, né? Se resolver o problema do esgoto, aliás, do pluvial na rua, além do esgoto, vai resolver também essa invasão de água em várias casas, né? Em várias residências, abaixo da rua, né? Aqui na nossa avenida. Nós tivemos que recorrer ao Ministério Público em razão do descaso destes políticos, já nesta época, correto? Até hoje, o Ministério Público também ainda não nos deram, ou não nos deu, um parecer a respeito dessa situação. Volto a repetir, a Saneago, do pessoal de Porá, sensibilizada com a situação desse esgoto aqui, no final dessas duas ruas, é que vieram e resolveram paliativamente o problema. Você acha que esses problemas eles são possíveis de serem solucionados? Germão, eu tenho certeza que sim. Basta que o poder público, o nosso prefeito, a administração municipal, faça a limpeza do nosso setor, das ruas, né? Não é só essas ruas aqui, não. É do setor de cabo a rabo, tá? Desculpa a palavra, mas é de cabo a rabo. Nosso setor, Cidade de Deus, está nesse descaso, como eu disse, esgoto, rua, sujeira, mato, falta de limpeza, e as calçadas. Não tem calçada no nosso setor. Nós não temos, praticamente não temos. Eu até parabenizo aquela calçada que fizeram em volta do quarteirão da escola, do CEMEI, né? Miguel Ferreira Lima, eu parabenizo. O que está bom, eu parabenizo. Mas o que está ruim, você pode voltar a me procurar, que eu quero falar mais. Igual essa chuva de ontem, por exemplo. Essa noite, de ontem, não, essa noite. Tem muita gente que com certeza ficou meio difícil para entrar na casa dele, com o seu carro e até mesmo a pé. Isso é uma vergonha. Eu gostaria também de parabenizar você, Tina, equipe, né? Deve ter mais pessoas que estão colaborando com você nesse trabalho e desejar à nossa cidade, ao nosso povo, a todos nós um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que tudo em 2022 seja mais agraciado por Deus, seja mais abençoado por Deus, né? E agradecer a Deus se ainda estamos vivos, tá certo? porque estamos entregues nas mãos dele e a nossa cidade também. Então eu peço por todos nós, Montes Clarense, que Deus nos abençoe e parabéns para você, parabéns para a Tina por esse belíssimo trabalho. E eu estou à sua disposição para o que der e vier se você precisar de mim. Fé em Deus. Bom, nós tentamos várias vezes, né? Um contato com o secretário municipal de obras e serviços urbanos, o Sinaí Ribeiro, né? Inclusive, ele sempre foi muito solícito a gente, ele nunca negou da entrevista. Mas houve contratempo, nós nos desencontramos e não foi possível gravar a entrevista com o secretário Sinaí. mas ele entrou em contato conosco através de WhatsApp, né? Com relação ao pé de manga lá da Dona Eva, ele disse o seguinte, para que ele possa derribar o pé de manga, é necessário que a Enel corte a energia dos padrões. Ele disse que levou o caso para o vice-prefeito Danilo e também para o vereador Hélio Pedreiro e aguarda que seja feito um contato com a Enel para que a Enel possa desligar os padrões e ele derrubar o pé de manga. Com relação ao vazamento da rede de esgoto, o secretário disse que não é de responsabilidade da prefeitura e sim da Saneago. Com relação à limpeza lá do setor Cidade de Deus, o secretário disse que haverá limpeza o mais rápido possível. Inclusive, segundo ele, ainda nessa semana haverá operação Tapa-Buracos no setor Cidade de Deus. Falamos com a Flaviane Rodrigues, ela que é gerente da Funasa. Ela passou para a gente as ações que a equipe está desempenhando em combate à dengue no município. Vamos à reportagem. Em outubro, a gente já começou fazendo uma arrastão pela cidade de Montes Claros. A gente fez nos bairros, todos os bairros, e depois a gente terminou e foi para a Lucilândia. E assim, quando a gente terminou, a gente termina e sempre vai passando para o outro distrito. Assim, a gente fez também a Aparecida do Rio Claro e depois a gente fez Ponte Alta. E amanhã, que é dia 30, a gente vai estar lá no Registro Araguaia, juntamente com a nossa parceria da Ação Urbana, também com o pessoal do Meio Ambiente, todo mundo apoiando aí a nossa causa, porque a luta não é só minha, a luta é de todos. E o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente precisa da compreensão dos moradores e também da nossa população. A gente tem que ter uma parceria maior com os moradores, porque eles acham que a gente é culpado, mas a gente faz a nossa visita diariamente, a gente passa, a gente tem a nossa revisita, a gente tenta solucionar todos os problemas, mas a gente, para solucionar, a gente precisa de quem? O principal é o morador, ele tem que estar de conjunto com a gente, nos apoiando. E na maioria das vezes eles recusam a nossa visita. Às vezes eles fingem que não está na casa, e às vezes eles não acham importante. E na verdade é muito importante. Olha, na maioria das vezes a gente, como a cidade nossa é pequena, a gente conhece todo mundo. E aquelas pessoas que fazem, que vêem o nosso trabalho importante, eles deixam a gente entrar. Às vezes eles deixam a chave, às vezes eles deixam o portão aberto e a gente está fazendo a nossa visita. Cada morador da nossa cidade, do nosso município, tirar cinco minutos, dez minutos, para todo dia estar olhando o seu quintal, às vezes uma sacolinha que veio do vizinho, às vezes a nossa água do cachorro, às vezes a pessoa não tem o costume de estar trocando todos os dias, mas ter o costume de estar trocando e lavando a borda das vasilhas. E a gente está atendendo as denúncias, às vezes você fala com o seu vizinho, seu vizinho não dá moral para você, nós estamos aqui para abraçar essa causa, porque a causa não é só minha, é nossa. é uma parceria que a gente tem com a prefeitura, juntamente com os fiscais de postura, que a gente leva problemas para eles, a gente pega o endereço ali e passa problemas para eles para a gente estar resolvendo. Olha, eu espero que, tipo assim, que eles veem, que é um problema de todos, que eles veem e dá valor no nosso trabalho. A nossa equipe é uma equipe pequena, hoje mesmo a gente trabalha com seis pessoas, você vê, a gente atende todo o município, toda a nossa cidade e nós somos seis. A gente trabalha de parceria com a vigilância sanitária, a gente trabalha de parceria também com a epidemiológica e nós da Funasa. Aí o que acontece? É muito trabalho para pouco servidor, mas a gente sempre esteve aí, conversando, orientando, indo nas casas, a gente não parou e a dengue, ela está aí, não é só de agora que nós não esquecemos, não, nós que trabalhamos no combate à dengue, a gente está trabalhando dia a dia, nós não tivemos fogo e nem férias. Ressaltando, né, que o mosquito da dengue transmite a dengue, né, que todo mundo sabe e ele também transmite a febre amarela urbana e dengue mata, vamos todos cuidar do quintal, agora nesse período chuvoso, né, vamos ficar atentos, temos que ficar atentos porque dengue mata. E acabou mais uma edição do nosso programa, é, mas acabou por hoje, né gente, acabou por hoje, aliás, eu quero lembrar vocês o seguinte, que nós fizemos um compromisso, vocês lembram que a gente ia fazer três programas piloto? Pois é, então, chegamos ao número três, fizemos a primeira edição, a edição de estreia na sexta-feira e nós tivemos a segunda edição que foi segunda-feira, né, e agora, terça-feira, a terceira edição, portanto, acabou o nosso compromisso, acabou o jornal por aqui, nós não vamos fazer mais nada de jornal, porque era só três, o nosso compromisso eram três jornais, então, já fizemos três edição de jornal, e aí, o que você achou? Jornal foi bom? De acordo com aquilo que você pensava que seria? Está te surpreendendo? A qualidade do jornal é bom? É boa a qualidade? E o conteúdo do jornal? É um conteúdo bom? De acordo com o que você esperava que poderia ser um jornal? Pois é, a gente tem se desdobrado ao máximo, a gente tem que realmente, a gente tem suado muito a camisa, tem saído sangue do nosso corpo, né, de tanto trabalho que a gente tem dedicado a esse jornal. Eu e a Tina, a gente não está parando, viu? A gente está trabalhando mesmo. Aliás, a gente tem encontro aqui no estúdio todos os dias à noite, né, enquanto vocês estão dormindo, a gente está trabalhando, viu? Então, a gente tem se dedicado muito. E para quem me conhece, sabe que eu sou chato para caralho com relação à qualidade. Eu gosto mesmo de qualidade. Nos trabalhos que eu faço de papelaria criativa, às vezes eu jogo muito material fora, porque eu termino lá de ter um projeto e dei uma olhada nele lá e, poxa, esse trem não ficou bom. Então, eu pego, jogo fora e faço tudo de novo. Então, eu gosto de coisa de qualidade. Então, é o seguinte, qual é a proposta que nós vamos fazer para você hoje? Para você que está aí acompanhando, assistindo o nosso jornal, nesta terceira e última edição, nós temos uma proposta. E é por isso que eu vou chamar a Tina, meu povo. A Tina é a nossa produtora, a Tina é a manda, a chuva deixa. Chega aí, Tina, chega aí. Essa mulher é a manda. Olha só, gente, olha só o estilo da menina. É esse padrão que eu quero para esse jornal, Tina. É exatamente isso aí, Tina. Olha só, gente, que elegância dessa menina. Gente, é o seguinte, vamos falar de coisa séria mesmo. É o seguinte, nós estamos adorando fazer o jornal. Está muito bom, não é, Tina? Está. A gente anda o dia inteiro na rua, conversa com um, conversa com o outro e o negócio está andando. A gente agradece a todas as pessoas que nos concederam entrevista aí nesses três programas. E a gente realmente está com o intuito de fazer com que o programa continue, né, Tina? Que ele dê continuidade, que ele siga para frente, certo? Então, mas aquele compromisso que nós fizemos, né, Tina, de três dias, está encerrando hoje. E agora? O que a gente vai fazer? Bom, como a gente está disposto a continuar com o jornal, nós sentamos e decidimos fazer uma proposta para você. Nós não temos patrocinadores, nós não temos financiadores, a gente não tem nem ideia de como conseguir isso. Então, é por isso que nós vamos tentar uma modalidade diferente. Em vez da gente arrumar, ficar em cima de patrocinador, de comerciante, de anunciante, e é claro que vai ter essa modalidade também, mas a gente vai focar principalmente em cima de doações. É isso aí. Você gostou do programa? Então, ajude a manter o programa, ajude com que ele permaneça para sempre, né? Sempre é muito, né, Tina? Sempre, mas sempre é o que a gente quer, né? É o que nós queremos. O sempre dentro da nossa possibilidade, né, Tina? Exatamente. Exatamente. Porque o sempre é muito, cara, sempre é para sempre, né? Sempre é para sempre. Mas, enfim, dentro daquilo que é, da nossa proposta, dentro daquilo que a gente consegue fazer, a gente quer continuar com o programa. Até porque nós recebemos muitos incentivos, né, Tina? Várias mensagens que nós recebemos no celular, no WhatsApp, né? Então, assim, mensagem motivadora, né, Tina? Então, a gente está muito animado, cara, muito animado. E a gente percebeu que aquele primeiro teste, que seria a população aprovar, a população aprovou. Já. Está aprovado, né? Está aprovado. Então, graças a Deus, o primeiro teste. Agora, gente, é o segundo teste, é manter o programa no ar. Então, o seguinte, quanto que você pode doar por mês? Vamos fazer um compromisso aqui. Nós vamos ralar pra caralho, muito mesmo, para oferecer para você um jornal de qualidade, como a gente tem apresentado nesses três dias. vamos trabalhar muito para a gente oferecer informação para você. Você pode ficar tranquilo aí na sua casa, em qualquer lugar do Montes Claros, qualquer lugar da região, do estado, do país, que você vai ter informação de Montes Claros, que a gente vai trabalhar pra caralho, viu? A gente não vai parar, não. É nesse padrão que você está vendo aí. Então, nós fazemos esse compromisso. Então, nós queremos também que você faça um compromisso com a gente. Quanto é que você pode doar todo mês para manter o jornal no ar? Quanto? você pode doar quanto? 100, 200? É brincadeira, viu, Tino? Ah, eu lembrei do caso do pastor da televisão. O pastor da televisão, ele tem esse negócio, né? Uns programas de televisão. Ah, irmão, você pode doar a quantidade que você puder aí e tal. Pode doar 100, 200, né? Então, ele já ilude a pessoa doar aquele valor lá. Não. Você pode doar qualquer valor, cara. Você doa 5 reais, 10 reais, 20, 30, 50. Você consegue fazer um compromisso de quantos reais por mês para manter o jornal? E eu quero falar outra coisa também. O jornal não é só eu e a Tina. Nós precisamos de mais uma terceira pessoa para trabalhar assim, nesse mesmo padrão, né? Nós temos o VEI que nos dá também apoio. Nós temos o Jânio, Nazaré de Paula, que passa a informação do jornal de notícia de esporte, né? Mas nós precisamos de mais uma terceira pessoa. Por quê? A produção do jornal é muito demorada. Você pegar, fazer a edição e fazer todo o trabalho de produção. É muito demorado. Então, a proposta seria eu ficar na produção. Então, a Tina mais uma outra pessoa vai para a rua, né? Para poder fazer a reportagem, buscar a informação, traz para mim aqui para o estúdio, eu faço a produção. É claro que essa não vai ser uma regra, porque vai ter casos em que eu também vou para a rua. Até porque eu gosto de ir para a rua. Vocês perceberam aí, eu gosto de estar na rua, de estar entrevistando. Então, vai ter casos que eu vou fazer isso. Mas nós precisamos de uma terceira pessoa. E isso tem custo, cara. Por quê? Porque a Tina é o seguinte, ela se dispôs a gente fazer uma experiência com o jornal. Ela se dispôs. Ela tem o tempo para fazer isso e nós temos feito isso de acordo com o tempo que ela tem. Mas ela precisa ser remunerada pelo tempo, né? Porque ela está dedicando, ela está fazendo um trabalho ali, né? Em vez dela estar trabalhando no emprego dela, ela veio dedicar ao jornal. Então, precisa. E é um trabalho, né? Então, precisa ser remunerada. Então, a remuneração da Tina a gente precisa de recursos para isso. A gente precisa de recursos para a remuneração de uma outra pessoa. E a gente precisa de recursos para investimento em equipamentos. Eu estava falando para a Tina aqui. A gente precisa de uma outra câmera, uma filmadora. nós precisamos também de um tripé melhor do que esse aí que a gente usa, né? Porque esse aí é bem... Esse aí... Esse aí deixa a câmera toda tombada assim, toda torta, né? E é um trabalho danado para a gente conseguir equilibrar ele, né? Então, nós precisamos também de um equipamento chamado mesa de corte, né? Que ela vai fazer o corte de imagens para a gente fazer o programa ao vivo, cara. Tem gente que acha que é ao vivo, mas o programa é gravado. Esse programa está fazendo ele gravado, tá? Mas a gente vai fazer ele ao vivo. Vai fazer toda a produção, né? Das reportagens, que aí vai ser gravadinho. Mas a apresentação, que é isso que a gente está fazendo agora, vai ser ao vivo. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de equipamento. Uma mesa de corte, por exemplo, nós vamos precisar também de uma placa de captura de áudio e vídeo também. Então, assim, os equipamentos a gente sabe o que precisa, né? Porque essa parte técnica a gente compreende. Mas, para isso, nós precisamos de você como colaborador. Então, nós precisamos aí, nós precisamos de um acordo, de chegar num acordo, no bem comum, né? Quanto é que você pode colaborar por mês para manter o programa diário de notícias no ar? Quanto que é? Quanto que é que você pode fazer aí? Nós estamos pedindo é doação mesmo. Nós é pobre, né, Tina? É. Então, nós queremos doação. Nós também vamos ter a modalidade de anúncio, né? No jornal. Anúncio comercial também. Mas o nosso foco não vai ser o anúncio comercial. Até porque o anúncio comercial vai tomar espaço ali no jornal. Então, esse não é o foco. Mas a gente vai arrumar também, tá? As pessoas que vão fazer doação, a gente vai colocar lá no final do vídeo, né? No final do jornal. Todo final do jornal vai ter lá o nome dos doadores, tá? Para a gente colocar lá para a pessoa, né? É uma forma de agradecer ao doador, né? Pelo patrocínio, né? Aqui ao jornal, né? Quem não quiser também, né? É, tem... Exatamente. Tem gente que fala não, eu quero colaborar, mas eu não quero aparecer, não. Não, tudo bem, né? Tudo bem. A gente não vai colocar o seu nome, tá? Claro, tem as exceções, né? A gente... Na verdade, o plano é a gente colocar todo mundo. Mas sempre tem aquela pessoa que fala ah, não, eu não gosto, tal. Não gosto de aparecer, não. Não preciso colocar meu nome, mas tudo bem. O importante é você colaborar. Então, seja um colaborador. Para você ser um colaborador, é só você entrar em contato com a Tina. Nós temos o Pix, né, Tina? Você lembrou do Pix? Sim. O nosso Pix é pix.com.br É isso aí. Pix. Vou repetir de novo. Pix.com.br Já está valendo as doações. A partir de hoje. Hoje, terça-feira, está valendo as doações. Por quê? Hoje é o último programa. A partir do programa de amanhã, a Tina já precisa ser remunerada já. Entende como é que é? Está vendo o negócio? Então, ó. Vocês não queriam? O treino não está bom? A qualidade não está boa? Então, vamos colaborar, gente. Vamos fazer o negócio funcionar. Né, Tina? É. Exatamente. Está feliz, Tina? Está gostando. Se vocês estão felizes, então, faça essa colaboração com a gente, essa doação, que para vocês continuarem sendo informado, sendo atualizado, né, Gil? das notícias. Exatamente, exatamente. Das notícias da nossa cidade, da nossa... Até do nosso distrito, né, Gil? Isso. É porque o seguinte, vai depender da colaboração das pessoas, né? É. É igual hoje nós estávamos falando. A gente precisa pensar alto, né? Por exemplo, a gente pode colocar a equipe nas cidades vizinhas também, né? Para poder participar do projeto. Aí vai depender, vai depender da contribuição. Vai depender de você, né, que está acompanhando aí. Então, é o seguinte, ajude a manter o nosso jornal. Nós não temos nenhum patrocinador. Nós não temos nenhum anunciante. Nós não temos nenhum financiador. Mas nós vamos ter a partir de agora. A partir de hoje nós vamos ter. Certo? E você pode ser um desses financiadores. Tá certo? Se você quiser qualquer outra informação, entre em contato com a Tina. A Tina, ela é a secretária. Ela é tudo aqui, cara. Então, ela resolve todas as coisas. Qualquer informação, você fala com ela, tá bom? E eu vou estar aqui prontinha para atender vocês. Oh! Tá vendo? Então, vamos encerrar o programa, né, Tina? É. Mas falou pra caramba hoje, hein? Falamos, né? Porra! Né? Falamos muito hoje. Gente, abração para você. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Diário de Notícias. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!